Hoje apresentamos um novo produto que será o nosso principal aliado contra o COVID-19 e qualquer outro vírus que viva e seja transmitido através de superfícies. O nosso spray higienizante com álcool pro. É um spray de limpeza muito potente à base de etanol e isopropanol, recomendado para higienizar não só todo o tipo de superfícies, mas também o ar em espaços pequenos, sendo por isso um produto indispensável para reduzir o risco de contágio nos locais de trabalho. Uma vez que não contém corantes nem perfumes, podemos utilizá-lo em vários tipos de material, como produto de limpeza, desengordurante ou dissolvente. Evapora rapidamente sem deixar resíduos. É um produto que em França está certificado como desinfetante pela sua alta eficácia. Onde podemos utilizar o spray higienizante com álcool da Blinker? É um produto muito versátil que se pode utilizar no setor automóvel, veículos pesados e no setor da indústria em geral, assim como em escritórios, hotéis e ainda a nível doméstico. No setor automóvel permite realizar uma limpeza rápida e eficiente do interior do veículo, nada mais rececional. Uma limpeza das chaves, puxadores das portas, apoios de braços, volantes, alavancas, tabliers e inclusive o próprio habitáculo. No setor da indústria pode ser utilizado para garantir um local de trabalho limpo e desinfetável. Pode ser aplicado em escovas, ferramentas, caixas de ferramentas, áreas de trabalho, empilhadores, também em x-atos, cintas transportadoras, etc. Altamente recomendado para aplicar em escritórios e na recepção de qualquer empresa, na higienização de mesas, balcões, telefones, rados, teclados, monitores, portáteis e computadores de mesa e qualquer dispositivo eletrónico. E também pode ser utilizado para limpar dispositivos ópticos, como lentes, câmaras fotográficas e microtópios. Produto com etanol que segue as recomendações da Agência Europeia de Produtos Químicos. Este produto é formulado com exopropanol, um álcool muito mais eficaz do que outros alcoois utilizados em produtos de limpeza e desinfecção convencionais. Além disso, o nosso país, iniciando com álcool, contém 80% de álcool desinfetantes, em comparação com outros produtos no mercado, só contém 70% de etanol, que evapora com mais rapidez. Como o nosso produto não contém nafta ou outros dissolventes econômicos de evaporação rápida, possui um tempo de evaporação maior, o que nos garante um tempo de contato suficiente para uma higienização adequada aplicando uma quantidade muito pequena do produto, o que significa que isso economiza produto e dinheiro, obtendo melhores resultados. Como podemos usá-lo? Basta pulverizar o produto no ar ou sobre a superfície, limpar ou higienizar a uma distância de cerca de 30 cm. Proteja-se e proteja a todas as pessoas à sua volta com o nosso spray higienizante com álcool pro da Blinker. Tchau! Tchau! Tchau!